Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo aqui tá tudo ótimo, graças a Deus E mais um vídeo do VEDA, o VEDA Gente, esse VEDA tá me matando já, tá? Eu não durmo mais, eu não como, faz mais nada na minha vida Só vídeo pro VEDA, tá? Mas tá tudo bem, tá tudo bom, tá tudo lindo, tudo maravilhoso E hoje o vídeo é um vídeo assim fofinho que eu quis fazer pra vocês, porque Eu não gosto de fazer aniversário Então tá, lá vem a chuva, mas filha Tu tem que fazer, porque tu não pode parar no tempo, né? É verdade Infelizmente, a gente não pode parar no tempo Mas vem aqui dizer pra vocês que eu não gosto de fazer aniversário E como este mês é o mês do meu aniversário Eu vim fazer esse vídeo besta pra vocês, tá bom? E tem muita gente, assim, maioria das pessoas, né? Adoram fazer aniversário, adoram fazer festa de aniversário Adoram comemorar aniversário, certo? Porém, eu não sou uma dessas pessoas Eu sou assim, a exceção, entendeu? Lógico, sempre eu sou a exceção Durante toda a minha vida, eu tive uma festa de aniversário Uma festinha de aniversário nos meus três aninhos de idade E nada mais do que isso Nunca tive festa depois de adulto 15 anos, nada E agora Eu vou completar 26 anos Tá? Que é, assim, uma idade Porque quando eu tinha feito 25 ano passado, né? Claro Já me deu um baque, assim, que eu falei Gente, só mais 5 pros 30 Né? A vida tá passando rápido O tempo tá correndo O que que tá acontecendo, meu Deus? Porque, gente, quando eu tinha 12 Eu era doido pra fazer 15 Quando eu fiz 15 Agora, meu filho, tem que fazer 18 Porque eu quero a minha carteira de dirigir Eu fiz 18, eu tinha carteira, não sei mais o que Aí já não é mais suficiente Você quer ter o quê? 20 Porque 20 é top Entendeu? Gente, só que o tempo voa Depois dos 15, fia Aqui, no seguro pé, não pra você ver O tempo voa A gente não vê O que que acontece, gente? Eu não sei o que que acontece Eu acho que, assim, deve ser porque a gente começa a ficar muito mais Ocupado, né? Você começa a trabalhar, a estudar E aí já não tem tempo pra nada Já começa a namorar também E aí começa a fazer tudo de uma vez Aí é aquela loucura E o tempo passa e você não vê Só pode ser, gente Porque aonde que o tempo foi parar Quando eu era criança As minhas férias da escola Pra mim era como se fosse um ano Entendeu? Agora, um mês de férias é o quê, gente? Nessa vida de hoje em dia? Não é mais nada Mais nada O que que você faz com um mês de férias? Entendeu? A diferença da relatividade do tempo Olha, agora só falta mais quatro anos Pra eu completar 30 anos 30 anos, velho Caraca, 30, hein? O que que eu fiz da vida, gente? Não fiz nada da vida Ó, o que que eu fiz da vida? Não fiz nada da vida Abandonei a faculdade Né? Não casei Não tenho filho Né? Não tenho emprego decente Que, gente É uma situação difícil Você começa a pensar seriamente na sua vida, tá? O que que você tá planejando pro seu futuro? Porque, olha Né, filho? Se tu não fez nada até agora Já começa Já tá na hora de fazer? Tá na hora de fazer alguma coisa Porque senão Daqui pra frente A coisa só vai ficar pior Se você quer um emprego legal Eles vão te pedir experiência Se você não tem experiência Se não, tá qualificado Pra poder conseguir Aí, agora imagina Você chegando nos 30 Nos 35 Nos 40 Imagina Como é que é muito mais difícil Pra as pessoas Hã? Hã? Pois é, gente Então estuda Estuda Não faz igual eu abandonar a faculdade Né? Estuda Escolha uma coisa que você gosta Estude Lute por isso Tá bom? Mas, enfim A gente não pode odiar, né? A aniversário da gente E eu vou ter que fazer aniversário mesmo esse ano Não vai ter jeito não, né? Agora, feliz a pessoa que nasceu no ano de sexto Né? No dia 29 de fevereiro Só faz de 4 em 4 anos Essa pessoa é linda e jovem, ó Cacutes linda Entendeu? Só que não é o caso da pessoa aqui, né, gente? A pessoa aqui faz aniversário todo o ano mesmo Porque é dia 25 de abril Não tem jeito Não tem jeito de pular 24, 26 Não tem jeito Já tentei Mas não tem jeito não Então, no dia do meu aniversário O que que eu faço, né? Eu não faço nada Eu mal levanto da cama, gente Mal levanto da cama Eu não faço nada Pra mim é um dia assim, ó Sabe? Sem, ó Não vejo muita alegria, não Eu sei que eu deveria comemorar Deveria falar assim Nossa, Deus Eu agradeço, né? Porque eu tô vivo, né? Deus, eu tô obrigado Pro senhor ter me dado mais um ano de vida Saúde Meus amigos Obrigado Mas assim, gente Eu sinto Não sei Não sei, né? Não tá em mim, não Quer dizer, tá em mim Mas eu não sei o que que é, entendeu? É uma coisa assim É um sentimento assim Eu não sei, gente Sinceramente Vocês gostam de fazer aniversário? Fala, fala assim Sinceramente Vocês gostam de fazer aniversário? Vocês gostam de ficar mais velho? Saber que vocês estão mais velhos? Na verdade, a gente tá velho Mais velho a cada segundo que passa, né? Já fiquei mais velho agora Então Mas não tem jeito É normal É da natureza Não tinha dor nas costas Gente, eu achava que a pessoa Tava mentindo Assim, na cara do Dor nas costas Tá Cheia das desculpas Farrapado Gente, hoje em dia Eu vivo com dor nas costas Tô pagando língua, gente Tô pagando língua, sabe? É dor em tudo quanto é lugar Que vocês pensam E olha que eu tô com 25, gente Tô com 26 Imagina quando eu ficar mais velha Minha memória Já não lembro de mais nada Comecei esse vídeo Pra fazer um outro vídeo Mas eu esqueci o que que era E fiz este Gente, ó O negócio tá sério Vocês não tá percebendo Eu não gosto de aniversário Porque eu também nunca ganhei presente de aniversário Então se você não tem presente de aniversário Pra poder compensar, né? A perda Eu acho que é por isso Que eu não gosto tanto de aniversário Eu nunca ganhei presente Então não foda Mas enfim, né, gente? É a vida que segue É a vida que voa E é isso mesmo, né? Não tem jeito O meu vídeo de hoje foi esse É um vídeo, assim, de besteira mesmo Só pra poder bater um papo com vocês De boa Tá? Espero que vocês tenham gostado Pra vocês tenham sentido, assim, a mesma coisa aqui O mesmo drama E olha As pessoas falam que eu sou dramática Eu sou mesmo Eu sou dramática Eu sou dramática, gente Eu sou dramática mesmo Minha filha Eu nasci pra trabalhar aonde? Não é Globo Mas a Globo ainda não me achou Entendeu? Porque o dia que Globo me achar Minha filha, ó Reinarei lá pro centro Porque eu vou te falar Bota um drama na vida da pessoa Eu sou o drama em pessoa Se vocês quiserem Eu até choro aqui agora Não esqueça de deixar o seu like aqui nesse vídeo Se inscrever aqui no canal E me seguir lá no Instagram Renata Carlos 25 Tá bom? Um super beijo pra vocês E até o próximo vídeo Tchau É isso mesmo? É? É